em concreto. Os reitores das universidades portuguesas avisam que correm o risco de não ter verba para pagar salários já a partir do próximo ano. Em entrevista no Jornal 18 da TVI, o Presidente do Conselho de Reitores, António Rendas, diz ter esperança de que até ao final de novembro as negociações com o Ministério das Finanças produzam alguns efeitos. Corre-se o risco de chegarmos a meio do ano letivo e não haver salário para professores e, portanto, haver professores que têm que sobreviver de outra forma, de as escolas não terem dinheiro para pagar a fatura da eletricidade ou da água, das instalações sanitárias. O que é que pode acontecer? Correm-se esses riscos todos, mas eu acho que ainda não chegámos a essa fase. Nós estamos a ponderar essas hipóteses e temos uma estratégia. Esta estratégia é muito clara, é explicar ao Governo que se isso acontecer, nós vamos ter que nos reunir outra vez e tomar decisões que são decisões muito sérias, não são decisões que possam ser apresentadas de uma forma demagógica. Portanto, neste momento a situação é esta. Se esses cortes acontecerem, o que o Conselho de Reitores decidiu foi voltar a reunir no final de novembro. Nós vamos reavaliar a situação, não vamos seguramente prejudicar até o limite daquilo que é possível, mas seguramente que aquilo que está na mesa são cortes muito significativos em recursos humanos, em funcionamento, em infraestruturas e sobretudo em projetos que têm a ver com o futuro de Portugal.